É o tizinho do piseiro, pra tocar no paredão Não vou sofrer mais não Chama que chama papai Vou deixar de besteira e não vou sofrer mais não Por causa de você eu vou ligar meu paredão Se a polícia chegar, pedir pra eu baixar Eu vou correr pro bar, pra não chorar Vou deixar de besteira e não vou sofrer mais não Por causa de você eu vou ligar meu paredão Se a polícia chegar, pedir pra eu baixar Eu vou correr pro bar, pra não chorar No bar eu vou beber, beber pra não chorar Ela vai ligar, querendo voltar No bar eu vou beber, beber pra não chorar Ela vai ligar e eu não vou atender Olha no bar eu vou beber, beber pra não chorar Ela vai ligar, querendo voltar No bar eu vou beber, beber pra não chorar Ela vai ligar e eu não vou No bairro eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar, querendo votar No bairro eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar e eu não vou atender Ela vai ligar e eu não vou atender Chama que chama papai Vou deixar de mexer aí, não vou sofrer mais não Por causa de você eu vou ligar meu paredão Se a polícia chegar, pedir pra eu baixar Eu vou correr pro bar, pra nós chorar Vou deixar de mexer aí, não vou sofrer mais não Por causa de você eu vou ligar meu paredão Se a polícia chegar, pedir pra eu baixar Eu vou correr pro bar, pra nós chorar No bairro eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar, querendo votar No bairro eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar e eu não vou atender Olha no bairro eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar, querendo votar No bairro eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar e eu não vou No bar eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar, querendo votar No bar eu vou beber, beber pra nós chorar Ela vai ligar e eu não vou atender Ela vai ligar e eu não vou atender